A Copa do Nordeste vai começar para o Flamengo no próximo domingo aqui em Teresina no Estádio Albertão. A Kielson acredita que a empolgação dos jogadores possa ser fundamental no bom desempenho da equipe dentro da competição. Ele vê a Copa do Nordeste como uma verdadeira vitrine para os jogadores. A gente sabe que todos os jogadores estão felizes e empolgados para essa competição. É uma oportunidade de vitrine para todos eles. Só que a gente tem que ir com os pés no chão porque a gente vai pegar um adversário muito forte. É um adversário que fez uma competição no ano passado da Série B muito boa. Pensando nessas dificuldades que a gente vai encontrar, a gente tem que analisar e ver realmente a forma que a gente vai entrar contra esse adversário tão forte. Um outro ponto destacado pelo técnico Rubro Negro é sobre o apoio da torcida. Ele espera que pelo menos o torcedor possa comparecer em bom número ao Estádio Albertão. É uma oportunidade até mesmo para o torcedor ver um jogo tão bom, um contra o adversário tão forte. A gente realmente faz esse convite para o torcedor que compareça, que incentive, que vá realmente para incentivar, já que a gente vai encontrar um adversário de um nível técnico mais alto do que a gente encontrou até agora nesse momento no campeonato estadual. Mas a gente vai tentar surpreender o adversário. De alguma maneira a gente vai estudar, vai tentar ver a forma que eles jogam, para a gente tentar de alguma maneira surpreender também o adversário. Visando o Campeonato Piauiense e até mesmo a Copa do Nordeste, a diretoria do Flamengo anunciou um novo reforço. Anderson Camar, atacante, chega para mais um desafio em sua carreira. Para representar bem o futebol piauiense dentro da Copa do Nordeste e também no Campeonato Piauiense. Eu quero agradecer a diretoria, a todos que apostaram na minha vinda ao Flamengo. Eu vou trabalhar bastante para que eu venha retribuir de forma carinhosa e com muito trabalho, tentando fazer aquilo que o Estado, todo o Nordeste tem me conhecido, é fazendo gol. Eu espero que eu possa estar apto a fazer esses gols, no qual venha ajudar a equipe, aos sonhos, aos projetos do Flamengo. O atacante estava parado e explica os motivos pelo qual não aceitou trabalhar em outros estados. Eu passei no final de ano por um processo, minha esposa estava aguardando uma criança e quando foi na quinta semana não chegou a desenvolver, teve que fazer um procedimento cirúrgico, foi uma coretagem e eu abri mão de ir para outro centro devido ao acompanhamento com ela. Foi até uma coisa bem particular onde muitas pessoas criticam. Estou falando aqui porque às vezes as pedradas são grandes, mas as pessoas não sabem o que é que se passa. E eu não quis sair de perto dela, quis acompanhar. No Campeonato Piauiense, o Flamengo já realizou quatro jogos. Dos quatro jogos, três vitórias e um empate. Augusto realizou dois jogos e dois gols. O Flamengo está com a média de um gol por partida, a mesma média que ele pretende seguir dentro da Copa do Nordeste, que começa para o Flamengo no próximo domingo, aqui em Teresina, contra o Sampaio Correia. É importante, né? Quando eu estiver podendo estar ajudando o Flamengo, tendo as oportunidades e botando a bola para dentro, isso me ajuda e ajuda também a equipe do Flamengo a conquistar as vitórias. Dentro de campo dá para observar um Augusto diferente, um Augusto com mais vontade de jogar, com vontade de ganhar. Realmente é um novo Augusto no Campeonato Piauiense? Sim, sim, a gente sempre tem que estar motivado para desempenhar o nosso melhor papel. E eu tenho certeza que esse ano também, com o projeto que eles têm aí, que a diretoria e a comissão técnica têm, isso dá um ânimo a mais para a gente, para a gente acreditar e a gente buscar os nossos objetivos. Obrigado. 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 Obrigado.